Bem-vindos à maior competição culinária do mundo. Bem-vindos ao Masterchef. Durante as próximas semanas, nessa cozinha, se julgará o trabalho e o talento dos melhores cozinheiros amadores do Brasil. Henrique Fogaça, Paola Carosella e Eric Jacquin são os grandes nomes que vão desafiar e avaliar os nossos competidores. Eu tenho um restaurante, um gastropub e uma whiskeria. Sou um dos percussores do mercado de comida de rua em São Paulo. Um bom prato tem que ser saboroso, bonito e bem planejado. Quem se contenta com pouco não tem espaço aqui na cozinha do Masterchef. Sou cozinheira há mais de 23 anos. Já trabalhei em algumas das melhores cozinhas do mundo. talento, consistência, respeito, suor e coração. É isso que eu procuro. Vai fazer 30 anos que eu sou cozinheiro. 20 anos que estou no Brasil. Já foi eleito várias vezes o melhor chefe do ano. Melhor restaurante francês. Aqui, na cozinha do Masterchef, vou exigir o máximo de vocês. Seja bom cozinheiro! A cozinha está pronta. O fogo está aceso. E assim começa Masterchef. Cozinhe bem. Sejam inteligentes. Não me venham com pratos básicos. Afinal de contas, vocês já estão na cozinha do Masterchef. Se arrisca. Cozinhe sem medo. Aquele que fizer o prato que for considerado o pior prato de hoje estará fora do Masterchef Brasil. Beba cachá e procura inspiração. É horrível. Que porra é essa dessa abobrinha? A carne está em um ponto impecável. Poucos ingredientes, eu gosto disso. Não parece comida. Para tudo! Mohamed, eu disse para tudo! A carne está em um ponto impecável. Chegou a hora de começar a maior competição de gastronomia do país. A cozinha Masterchef abre suas portas pela primeira vez para receber seus 16 competidores. Quando eu entrei, eu não sabia para onde olhar primeiro. Eu não sabia se eu olhava para o relógio, se eu olhava para o fogão, para os utensílios. Foi emocionante. Eu acho que todo mundo que cozinha sonha em estar aqui. E é uma emoção muito grande. Eu tenho uma batedeira, mas não é a batedeira que tem no programa. Eu tenho uma faca, mas não é a faca que tem no programa. E entrar aqui, para mim, foi tipo um mundo completamente diferente. Os participantes trabalharão em bancadas individuais, equipadas com tudo o que precisam para cozinhar como um profissional. Além disso, terão à sua disposição um mercado completo, com uma enorme variedade de alimentos, de onde poderão escolher os ingredientes necessários para fazer de suas receitas pratos criativos e saborosos. Olá, competidores! Muito bem-vindos à cozinha do Masterchef Brasil. Vocês se lembram que o vencedor do Masterchef Brasil vai receber um prêmio de 150 mil reais em dinheiro para abrir o próprio negócio? Vai ganhar um Fiat Fiori no refrigerado, que certamente vai acelerar muito a carreira de vocês? Vai ter publicado um livro com as próprias receitas? Além de um curso na melhor escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Blanc, em Paris? E o mais importante, gente, o troféu de primeiro Masterchef Brasil! Agora, quem vai acompanhar vocês nessa jornada são três pessoas exigentes e muito experientes. Com vocês, os nossos jurados. Parabéns, competidores! Vocês devem estar bem contentes, pois vocês foram escolhidos como os melhores cozinheiros amadores do país. Parabéns! Muita felicidade e muita alegria. Mas, ninguém me fez a conta. Aqui atrás de vocês, na nossa cozinha, 14 bancadas. Vocês são 16. Dois de vocês ganharam o avental do Masterchef apenas por um triz. Eu não consigo ver o ovo. Você era para evidenciar o ovo, a estrela? A estrela do meu prato é o creme de ovo. Corre um risco grande de... Marli, Shlomi, um passo à frente, por favor. O nível que vocês apresentaram na última prova foi bem diferente ao dos outros 14 participantes. Então, nós decidimos que vocês não vão participar desta prova. Então, competidores, essas são as regras do jogo. Como vocês dois foram mal na última prova, Os jurados não consideram justo que vocês participem desta prova de hoje, porque o ganhador desta prova leva uma vantagem muito grande na competição. Portanto, vocês dois, por favor, vão acompanhar a prova daquele balcão. Podem ir. Boa sorte. Eu tenho um pouco de problema em ser criticada. Eu não vim aqui à toa. Os demais, por favor, tomem seus lugares nas bancadas para o início da competição. Dentro da caixa misteriosa que está em frente a vocês, há vários ingredientes muito interessantes, mas muito diferentes entre si. Vocês podem decidir cozinhar com um desses ingredientes, alguns desses ingredientes ou todos os produtos. Mas atenção, vocês não vão poder ir ao nosso mercado para pegar outros produtos. Precisam cozinhar só com o que está dentro da caixa. Esta não é uma prova eliminatória. Então aproveitem. Cozinhem bem. Sejam inteligentes. Mas não me venham com pratos básicos. Afinal de contas, vocês já estão na cozinha do Masterchef. Se arrisca, cozine sem medo. O vencedor de hoje vai ter muita vantagem para o futuro. Todas as receitas que eu já fiz na minha vida vieram à cabeça. O que vai ser? O que eu vou fazer? O que tem embaixo dessa caixa? Está muito tenso. Muito tenso mesmo. Então, se vocês estão prontos, vamos descobrir o mistério desta caixa? Podem levantá-la. As minhas emoções estão a flor da pele no momento como este. Ingredientes muito diferentes. É um pouco difícil pensar no que fazer. Nesta caixa, vocês têm picanha, cebola roxa, repolho roxo, batata doce, sálvia, um bonito abacaxi, três ovos, um copo de cachaça, queijo coalho, iogurte, chocolate e pimenta vermelha. Primeiro, eu tenho vontade de gritar quando eu vejo tudo isso. Some tudo da cabeça. Você desaprende. Você não sabe mais cozinhar. E última dica para vocês. Antes de começar a cozinhar, pensem no que vão cozinhar. Vocês estão num jogo. Sejam espertos. O ganhador leva muita vantagem. Vocês vão ter 60 minutos, uma hora, para fazer esse prato. E esse tempo começa a contar agora 5, 4, 3, 2, 1, cozinhando. O ponteiro do relógio se move. É o início da primeira prova do Masterchef. O tempo é a maior pressão que a gente enfrenta aqui no Masterchef. Não é fácil você criar receitas novas, fazer novos sabores, quase instantaneamente. A próxima etapa trará uma prova eliminatória. Então, ganhar uma vantagem nesse momento é muito importante. Eu quero impressionar os jurados. Eu preciso fazer um prato que se destaque, para que eu não vá para a prova de eliminação. Os participantes terão 60 minutos para provar que merecem continuar com o avental. Eles têm três opções. Cozinhar com os alimentos salgados, optar pelos doces e preparar uma sobremesa, ou se arriscar e mesclar os dois tipos de ingredientes numa receita original, porém imprevisível. Nesse caso, é como se eles abrissem a geladeira de casa, vissem o que tem e decidissem fazer alguma coisa com o ingrediente disponível. Ou a geladeira do restaurante. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Quando eu peguei os primeiros ingredientes, os ovos rolaram e caíram do outro lado da bancada. Eu vou tentar fazer um molho holandês, mas não dá mais. Agora é se adaptar. Vejo chocolate, vejo pimenta, vejo cachaça e começo a pensar. Vou fazer um molho de chocolate com pimenta. É uma coisa nova, é um sabor super inusitado, mas eu quis ousar. Já fez alguma vez antes? O molho de chocolate, sim, mas com peixe. Na verdade, chocolate branco, corocum. Aí, de agora, de... tô arriscando. De chocolate com mais carne. É, vou arriscado. Vejo o chocolate, vejo o iogurte, vejo o abacaxi e falo, legal, dá pra fazer uma sobremesa bem bacana. E cadê a geladeira? Não tem geladeira. Então, mudo completamente de receita. Eu vou fazer uma picanha. Eu tô marinando ela na cachaça, tempero aí com ervas. Vou grelhar ela. Tô fazendo um molhinho de iogurte pra acompanhar. Acho que vai dar certo. A maioria dos participantes escolheu trabalhar com uma das proteínas mais apreciadas no Brasil, a picanha. Pode ser uma escolha segura, mas agora eles terão que se esforçar muito pra que o seu prato se sobressaia diante dos demais. Senhores, quem for escolher cozinhar com picanha, eu recomendo que vocês cuidem muito do ponto. O que você vai fazer, Jaime? Eu vou fazer um bife, Willy Wonka vai ser o nome. Mas você fez isso alguma vez? Não, eu vou arriscar, aqui é MasterChef. Vou fazer um chocolate com um pouco de cachaça, um chocolate com pimenta. Vou rechear o bife com alguns pedaços de abacaxi. Não, é muita coisa, Jaime. Simplifica, pensa. A picanha é uma carne que eu não tenho tanto hábito. Eu comi picanha acho que duas vezes na minha vida. E quando eu comi também não fui eu que preparei. Tentar incorporar o chocolate e aí eu falei, agora eu vou arriscar. Vocês acham que não usar a picanha é um pecado? Porque eu acho que todo mundo vai usar a picanha. Eu acho que a Cecília vai fazer uma sobremessa. É inteligente? Eu faria uma sobremessa, é? Todo mundo vai na picanha, claro que vai na picanha. O que eu posso fazer de diferente? O que você está fazendo? Estou fazendo abacaxi agridoce brulé com espuma de chocolate. Eu gostei que você está fazendo uma sobremessa. Ah, eu mesmo? Porque eu não tinha feito ainda, eu queria mostrar que eu sei fazer doce também. Toma cuidado na apresentação e no sabor. É a comida que fala e não a gente. O que você vai fazer? Eu vou fazer um bife de picanha. Sabe que na picanha a gente come a gordura, né? Sim, sim. Eu vou deixar a gordura para ficar no ponto certo. Escolha o lado sargado, por quê? Pois eu acho que eu tenho mais liberdade para criar em cima dos sabores. Algumas pessoas vão ousar fazendo molhos com chocolate e eu começo a ficar ansioso pensando que o meu prato pode não se destacar hoje por tomar uma atitude mais segura. O que você está fazendo? Uma porpeta, almôndega. Almôndega com? Com chutney de abacaxi. Você vai fazer o chutney agora? Você vai fazer o chutney agora? Você tem que deixar a almôndega fritar. Está passando o tempo. Eu me sinto nervosa nesse momento porque eu acho que eu estou atrás de todo mundo. Porém, eu estou priorizando a minha almôndega. Eu vou gastar o que eu posso que eu não posso em cima dela. O mais importante é a cara. Enquanto os participantes se ocupam pensando em maneiras de surpreender os jurados, Shlomi e Marli apenas observam seus concorrentes, reparando em suas qualidades e defeitos. Eu vou analisar como pessoas trabalham, sabe? Vamos analisar como pessoas trabalham. O bom é que a gente está aqui, isso a gente pode ver. Eu e Marli começamos a observar os participantes. Quero participar, quero ver, quero brilhar de novo. Quero mostrar que não mereço ficar aqui no palco. Então, como se fosse uma geleinha de abacaxi, que eu vou jogar junto com a batata doce e pimenta de moço. E aí o queijo quali vai por cima da batata. Está confiante? Está confiante nessa receita? Está porque é um prato que eu já fiz e nunca tinha feito isso aqui, né? Eu sempre usava meio pronto, mas não tem muito segredo. Porque a ideia é fazer um esquema mais lústico com o churrasco. Então, a ideia não é pôr numa louça, nada muito bonitinho. Está na cozinha de Master Shepard, não está numa churrascaria do sábado. Todos estão fazendo a mesma coisa. Todo mundo foi para o mesmo lugar. A gente viu a Jamília ali, a menina do Amapá, ela abriu a picanha, enfiou um monte de coisa dentro. Não sei nem exatamente o que é. É uma picanha recheada com abacaxi e cebolas. É uma coisa bem brasileira. O povo adora picanha. Difícil isso, né? De dar certo. A apresentação não vai ser... vai ser... O meu maior medo é o Jaime. Sabe o que ele está fazendo, o Jaime? Ele está fazendo um bife a Willy Wonka. O que pode dar errado é a questão do caldo de chocolate, né? Eu quero mais a cor do chocolate, não o sabor do chocolate. Um bife de picanha, um molho de chocolate com cachaça. E ele ia rechear a carne com abacaxi, mas eu pedi por favor para não rechear a carne com abacaxi. A Paula, ela me deu um toque que, na verdade, vai fazer um bife rolê. E aí eu acabei mudando de ideia pelo conselho que ela me deu. Faltam apenas 30 minutos. Metade do tempo já se passou, o que deixa os candidatos ainda mais nervosos. Uma receita simples pode desapontar os jurados, mas uma muito complexa corre o risco de nem ser finalizada. O que aconteceu com o seu forno, Mohamed? A Jamile me ajudou aqui porque minha batata não... Eu achei que estava cozida e não estava, o fogo dela estava quente, eu usei para tentar finalizar a batata. Se enrolando aí, Mohamed. Bora, está acabando o tempo. Candidatos, pressa, faltam cinco minutos. Hora de começar a montar os pratos em cinco minutos. Três, dois, um, para tudo. Mohamed, eu disse para tudo. O Mohamed não chegou? Vamos. Candidatos, pressa, faltam cinco minutos. Hora de começar a montar os pratos em cinco minutos. Gente, o meu está meio tosco. Crua, gente, não acredito, velho, é o básico. Pô, aí deu desespero, e aí eu não pensei em organização nenhuma. A hora que eu tinha que ter foco 100% na carne para acertar o ponto ideal e tudo mais, eu estava preocupado com a batata e a picanha, e foi a hora que me desestabilizou. Cinco segundos finais, eu vou contar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo. Mohamed, eu disse para tudo. O Mohamed não chegou? Agora os chefes vão passar em todas as bancadas, dando uma olhada naquilo que vocês fizeram. E vão deliberar depois quais os melhores e os piores dessa prova. Jai, me? Os vero, Willy Wonka. O que a gordura aqui não dá para comer, né? Ela está crua. Olha essa bagunça. Parece um bicho que vai andar. Obrigado. sake, mohamid. Sim, followei. Não, com oda effective. Depois de acompanhar o desempenho dos 14 cozinheiros amadores, os jurados vão eleger seis pratos para avaliar. Esses pratos são os que mais se destacaram na prova, para o bem ou para o mal. Por favor, Martins, apresente o seu prato para nós. Eu começo a ficar nervoso, falar, meu Deus, será que o meu prato foi o pior de hoje? Será que eu não conseguia alcançar os parâmetros que os chefes esperavam da gente? O ponto da carne está certo, o tampelo está bem executado. É um prato muito correto. Obrigado. Como chama esse prato? A picanha à moda. À moda? É. À moda. É. E isso aqui é o quê? Repolho refogado na cachaça. A carne está em um ponto impecável. Eu gostei muito do tratamento que você deu ao repolho. Poucos ingredientes, eu gosto disso. Ok. Obrigado. O excesso de óleo aqui, você usou cachaça e óleo. Ok. Mohamed, por favor. Eu já estou tranquilo, porque eu já sei que... Eu já sei o que vai acontecer. Eu já chamei ele de churrasco de domingo. Churrasco de domingo? Apesar de não parecer muito, talvez, mas... A batata era assim mesmo? Não, não era. Era completamente diferente. A batata era para ser cozida, esfarelada, batida na faca, com o chutney por cima. Não deu certo? Não, porque a batata, eu tive um erro técnico grave, que eu usei a faca para saber o ponto da batata e a faca estava afiada, então ela ia entrar e ia parecer que estava. Você teve uma hora para fazer? Não, foi um erro. Essa gordura branca aqui, perdeu tempo na caipirinha e esqueceu da comida. Não, porque a carne eu tinha que esperar, né? Porque seria no último para, sei lá, né? Porque eu ia deixar para os 10 minutos finais. Só que nos 10 minutos finais eu descobri que a batata estava... Estava dura. Estava dura. Esperava um pouco mais. É difícil, Mohamed. Eu sei. Doze dicas. Quando você vai sair daqui, você vai lá e compra uma revista de gastronomia. Outra dica. Próxima vez, beba cachaça e procure a inspiração. Ok? É horrível. Estou contente com a ideia, o conceito. E é o estilo do Eric Jacquin, não entender. E eu respeito. E na próxima eu ponho uma porcelana, pode ter certeza. O próximo vai ser para ele. Bianca, por favor. Almonteira de picanha, chutney de abacaxi com pimenta dedo de moça e uma salada de repolho roxo. Você foi a única que picou a picanha e que deu um outro jeito e uma outra forma. Isso é interessante. Poderia ter ficado um pouco melhor. Acidez, eu gostei. Eu gosto de acidez. Mais uma pena que você fez isso. Por que você fritou isso? Imagina deixar cru. Tartar, né? E tartar. Porque tartar é mais temperado. Mas deixa essa bolinha de carne cru, que bico. Podia ser maravilhoso. Mas você estragou fritando isso a calma. Não é uma pena. Você refogou isso aqui? Tá refogado ou tá cru, né? Cru. Só ralado. Tá equilibrado o tempero, a disposição aqui. Acho que tá bacana. Mas tome cuidado. Bom, se desarme. Fica mais leve no seu trabalho, que você vai ter um êxito melhor. Sim. Jaime, pode vir, por favor? Como é que chama esse prato seu? É bife Willy Wonka. Tá cru esse repólio? Tá, cru. E abacaxi picado, fresco. Essa picanha você cortou em iscas? Deu uma... Matou a força que a picanha tem? Eu não conheço muito a... Não conhece a picanha? Não comi picanha acho que duas vezes já. Duas vezes? O fato de eu ser da periferia pode me trazer algum tipo de dificuldade, porque eu não domino técnica que algumas pessoas dominam. Embora todos os que estejam aqui são todos amadores, mas tem algumas pessoas que, pelo fato de ter um poder aquisitivo maior, elas têm acesso a temperos que eu não tenho, a ingredientes que eu não tenho. Aqui no grupo, já há sim essa diferença e as pessoas mais humildes fazem questão de mostrar que são mais humildes e de uma certa forma querem... Como é que eu vou te falar? Porque eu nunca comi esse tipo de coisa, começo a arranjar desculpa e até inventar histórias. Eu acho que nesse programa não vai ganhar o mais rico ou o mais pobre, desculpa. Como é que você fez essa cola de chocolate aqui, esse molho? É, eu derreti o chocolate no banho-maria, coloquei um pouco de cachaça, a pimenta picada e um pouco do caldo que eu fritei o bife, eu coloquei também dentro do chocolate para tirar um pouco do ardor. Não casou. Eu sei que você cozinha bem aqui, mas eu quero que você me surpreenda com sabor, não com ideias mirabolantes e coisas que você não sabe ainda fazer. Cozinha para que eu coma e o sabor seja delicioso. Isso é o que importa. Quem mais arrisca, às vezes erra mais, mas quem mais comete erros é porque tentou. Eu não tenho medo de tentar, não tenho medo de arriscar, não me sinto em desvantagem. Cecília, por favor. Você fez uma espuma de chocolate com um confit de abacaxi com pimenta. Eu achei a ideia genial, você foi a única que fez uma sobremesa e eu não entendo isso aqui. Eu como a casca? Não, era só para decorar o prato. Pensa que as decorações, elas... é bom que a gente possa comer também. Obrigada. Você experimentou o seu prato? Pera, gente. Vou dar uma colher para você. Experimenta. A sobremesa já está fria e a pimenta ressaltou muito mais do que na hora que eu ficava provando, muito mais, foi muito mais forte. Eu, com certeza, faria diferente. Você foi a original ou foi a única que fez sobremesa? Não entendi a sua decoração. E não entendi o excesso de pimenta. Você gostou? Gostou ou não? Eu gostei. Gostei da ideia. Por que você deixou esse pedaço de picanha do lado? Eu achei que o mais óbvio seria todo mundo ir na picanha, que eu acho que foi. Sim. Então eu queria fazer alguma coisa que pudesse surpreender. Eu acho que eu sei conseguir. Jamile, por favor. Tinha que ser logo. Eu estou bem nervosa, mas tem uma coisa que minha irmã sempre fala. Jamile, nunca vai pelo caminho mais fácil. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu fiz uma picanha recheada com batata no novo forno e uma caminha de abacaxi. E por que você botou tudo desse jeito dentro? Eu acho que é uma boa ideia. Uhum. Então eu achei uma excelente ideia. Tudo bem, Charles. Parece que você fez um carnaval aqui. Muitos ingredientes. Você usou tudo. Batata, cebola, abacaxi, pimenta. E saiba as suas escolhas, tá? Não abrace tudo. Entendi. Tá saborosa. O teu prato grita Brasil. Só que calma. Eu acho que você pegou todos os ingredientes que tinha na caixa. E alguns estão sobrando nesse prato. Acertar no prato é o que todo mundo quer. Pode voltar à praça. Obrigada. Mas ser a melhor, pra mim talvez não fosse tão bom. Quero evoluir. Não quero ser hoje a melhor. Quero ser a melhor lá no final. Vou chamar aqui, à frente, por favor. Martim, Bianca e Cecília. Eu penso, será que fomos os piores? Será que fomos os melhores? E agora? O que os jurados vão falar dos nossos pratos? Aquele frio, né? Aquela respirada. Parabéns aos três. Vocês foram os três melhores pratos de hoje. Martim, o seu prato visualmente estava bonito, o repolho estava bem vivo, o ponto da carne estava bom. Muito obrigado. Cecília, você fez uma sobremesa, foi a única sobremesa. Você soube olhar a caixa, eu vi que você abriu e parou uns minutos para olhar e planificar. Você trabalhou com calma e você conseguiu um bom resultado. Uma mousse ou uma espuma de chocolate que estava super suave e o abacaxi, por mais que ele estava apimentado, no contraste ele era bom. Foi uma boa sobremesa. Bianca, outra metade de trabalho. Nervoso, panique, mas inteligente. Eu me sinto confiante porque eu não estou errada. Minha intuição é certa. A diferença que faz tudo. Você estragou sua comida fritando essa carne desse jeito. Mas estava quase lá. Hoje deveria ser o número um dessa prova. Infelizmente, não. Hoje que ganhou essa prova. É a Cecília. Espera você de calma. O meu era o melhor. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi maravilhoso, foi muito bom. E agora estudar, continuar lendo e praticando porque eu quero dar o meu melhor para que eles se surpreendam cada vez mais com a minha comida. Sou Cecília Padilha, sou carioca, tenho 33 anos, sou blogueira e trabalho no mercado financeiro. Escuta, engraçado, não é assim, você trabalhar no mundo financeiro e ter tanta empatia com a cozinha? Eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 10 anos. Eu trabalho com muita pressão, com dados de câmbio, de renda fixa, volatilidade, swap. Swap. Swap, entendeu? Do swap para a temperatura do chocolate, para a cocção do frango. A cozinha justamente entra na minha vida no fim do dia, que é quando acaba a pressão, quando eu desligo e aí eu relaxo. Aqui, me parece que você domina muito o que você faz. Mas alguma coisa te desafiou tanto em termos de pressão quanto estar na cozinha do Masterchef? Eu acho que o Masterchef foi realmente o maior desafio sob pressão que eu já passei. O Masterchef está me fazendo pensar o tempo inteiro em receita. Quanto tempo vai levar para aquilo ser feito, porque o desafio lá é o tempo. Parabéns Cecília pela vitória de hoje. Aliás, parabéns aos três, mas é que Cecília vai ter vantagens nas próximas provas por causa disso. Vocês vão para o balcão agora porque vocês não participam da eliminatória. Vocês já estão lá na frente. E por favor, Shlom e Marli, tomem seus lugares nas suas bancadas, porque vocês vão participar da próxima eliminatória. Estou um pouco receoso e um pouco ocioso, sim, para essa prova. O nível que os jurados demandaram da gente é muito alto. A prova de hoje, todos vocês que estão aqui não foram satisfatórios no nosso paladar. Em especial, Mohamed, Jamile e Jaime. Se estivesse valendo hoje a eliminatória, vocês estariam fora. Então, deem o máximo de vocês. A próxima é valendo. Está entre os piores pratos. Para mim, eu vou tirar uma lição, eu vou fazer o possível e o impossível. Prova de eliminação, para mim, vai ser malagatada. Se tem uma coisa que eu tenho, é determinação. Então, eu quero, eu posso e eu consigo. Eu vou dar trabalho para eles. O Críticas, eu estou aqui para isso. Críticas, eu acho construtivo. Me dá bem que eu errei agora, né? Melhor errar agora do que errar desse jeito besta lá na frente. Então, tranquilo. Então, gente, agora é para valer. Vai começar a primeira eliminatória dentro da cozinha Masterchef. Aquele que fizer o prato que for considerado pelos nossos jurados o pior prato de hoje estará fora do Masterchef Brasil. Hoje, a nossa prova é ser comida de boteco. Me bateu um pouquinho de desespero porque eu já nem bebo, mas, ao mesmo tempo, é óbvio que eu sei o que é servido, enfim, num boteco. Já vim, comida de boteco é uma comida mais simples. E, para mim, a sensação é de alívio. Estou acostumado a fazer. Todos sabem do que a gente está falando, certo? É uma comida que está enraizada na cultura do brasileiro. Shlomen, já comeu coxinha? Eu treinei em fazer coxinha, mas a coxinha não estava boa. Temos aqui uma comida de boteco clássica. Coxinha, batata frita, iscas de picanha e ketchup. Temos aqui uma comida que é do meu boteco, que é um pouco mais inovadora. Eu tenho uma ralapenho recheada com linguiça de cateto, gratinada com queijo golda, um queijo coalho com melado, uva, raspa de limão e um caldinho de feijão com bacon e couve. Nesta prova, nós queremos que vocês façam dois pratos diferentes. Podem ser dois pratos de comida de boteco tradicional, um prato de comida de boteco tradicional e outro de comida de boteco contemporânea ou dois pratos contemporâneos. Cada um de vocês vem de uma região diferente. Eu quero ver comida diferente. Pensei em fazer alguma coisa que tem muito em Minas Gerais, usar os ingredientes de Minas. Eu vou trazer o norte para dentro da minha culinária. O prato tem que falar ele sozinho, porque é muito bom, porque tem muito sabor. A gente não come conceitos, ideias ou nomes esquisitos. A gente quer perfeição e criatividade, porque hoje um de vocês vai ser eliminado. Vocês vão ter dois minutos para escolher os seus próprios ingredientes no nosso mercado. E mais 60 minutos para preparar esses dois pratos. Começa a contar na minha regressiva. 5... 4... 3... 2... 1... As compras! Quando a gente entra no supermercado, é guerra total. Olha a farinha branca, gente! Está bem alvoroçado. As pessoas correndo de um lado para o outro. Silome! Tem cominho, Silome! Temos panificação. Temos verduras, frutas e legumes. Ao mesmo tempo que você vê todos os ingredientes que você vai precisar na sua receita, você não acha nada. Mais um minuto, senhores! Apressem-se, mas pensem naquilo que estão fazendo. Sem desperdício. Pensa, porque eu não quero colocar na minha cesta muita coisa para não dizer assim, ó, agora ela quer fazer um carnaval. O tempo está acabando, gente! 5... 4... 3... 2... 1... Para a cozinha! 2... 1... 2... 2... Isso também é uma coisa que o chefe tem que saber. Bora, Silome! Ei, minha tática! Pegue o máximo que você puder e daí na sua mesa você vai escolher. Que olhudo! Ok, gente! Planejamento, foco, boa sorte, 5, 4, 3, 2, 1... Cozinhando! É a primeira vez que eu estou dentro da cozinha e o medo aumenta a cada instante. Eu tento fechar o olho um pouquinho, lembrar daquilo que tinha mais cara de Brasil. O pessoal pegou o ingrediente enlouquecidamente, né? Sem saber mesmo o que vai fazer. Quem precisar eu peguei inteiro, tá? E peguei um a mais de morango também. Então, peguei errado. A gente está avaliando vocês o tempo inteiro. Do jeito que vocês cuidam do ingrediente, do jeito que vocês desperdiciam comida. Então, tomem cuidado. Comecei a colocar todas as minhas coisas no jeito organizado. Para mim, ter um jeito de entender o que eu tenho na minha frente. Que bagunça, Jôme! Mas as coisas não têm muita... Ok, foca, ok? Aqui vai sobrar muita comida. Vai sobrar. E isso é ruim. Eu não conheço muito prazos típicos do Brasil. Mas o importante para o cozinheiro é fazer comida gostosa. Eu acho que eu sei fazer comida gostosa. Esta é uma prova de eliminação. Ou seja, o candidato que tiver o pior desempenho sairá da competição. Este é um momento decisivo. Todos devem dar o seu melhor. E fazer um prato delicioso. Porque nesta prova, nenhum erro será perdoado. Espero que hoje o tempo seja o meu amigo. Eu também espero, por favor, que o tempo seja o meu amigo. Então, eu vou fazer churros. Opa! Mas não sei. Vamos ver. Minha preocupação é um pouco com a massa. Mas, enfim. Eu vou fazer uma redução de vinho com morango. Lembra que você está aqui para fazer um bom prato. Vou me concentrar. Eu estou fazendo um escondidinho de abóbora com gengibre. E eu vou fazer de entradinha abobrinhas com toque italiano. Vou fazer tipo caprese. Jaime? Tudo bom, Chef? Vai fazer o quê? Depois do conselho que vocês me deram, né? Eu vou seguir o que eu sei fazer. Então, eu vou fazer um x-tudo também. Um hambúrguer e alguns frios, né? É simples, mas vai ficar saboroso. Vamos ver depois, né? Seu Jaime. Eles prestaram muita atenção no que foi dito a eles na prova anterior. Que talvez eles achassem que era meio encenação. E o que eles estão vendo agora é que é de verdade. São recados que são dados para que eles sigam mesmo, né? Eles estão começando a entender o jogo, né? Que a gente são, que a gente gosta. E é um jogo, eles têm que ganhar. Luiz. Oi, Chef. Beleza? O que temos para hoje? Cristalinha suína com mandioca. É um bolinho de mortadela com queijo coalho e tapioca. Cadê a costela? Aqui está no forno já. Ah, está no forno. Já está no forno com papel alumínio para amolecer. Depois eu vou tirar o papel. Você acha que vai dar tempo? Estou contando que sim. Primeira coisa que eu coloquei. Contando que sim? É um risco grande, hein? É. A senhorita faria o quê? Se estivesse na prova? Eu pediria para você cozinhar, se não tem um boteco. Eu tenho, né? E você? É uma coisa base de linguiça. Henrique, ele não faz a mínima ideia, ele é francês. A bobinha, a bobinha. Para mim é uma prova super difícil, porque comida de boteco tem tendência de ser frita, pesada, linguiça, tudo o que eu... Não necessariamente. Então, por isso, seria legal que alguém nos surpreendesse com uma comida de boteco não tão, né? Sim, tão pesada. Olá. Olá. Tudo bem, Jamile? Tudo bem. O que você vai fazer? Estou fazendo um bolinho de peixe. Marinei primeiro o peixe. Com o que? Com grapefruit? Com limão. Isso é grapefruit? Lembra, Jamile, de focar e não trazer o país inteiro dentro de um prato, tá bom? Tem que untar? Untar. Sabe, Sandra, eu acho que você cozinha muito bem. Obrigada. E na prova anterior, eu acho que você cozinha muito mal. Fiquei muito nervosa. Por causa do tempo. Todo mundo correndo. Masterchef é isso. Sim. Então agora você tem que demonstrar que mesmo em um momento com estresse, com pouco tempo que você tem, você tem que ser muito boa. Sim. Porque a gente espera mais de você. Nesse momento agora, eu estou desestabilizada. O tempo está acabando e eu ainda tenho que assar essa abobrinha. E eu não sei se vai dar tempo. Eu estou fazendo costelinhas de porco de duas maneiras. Uma, a moda oriental. Mas isso é um conceito de buteco brasileiro. Isso, isso. Por isso eu peguei a costelinha. Então eu estou dando uma orientalizada na costelinha. Então de uma maneira eu vou fazer com molho shoyu, gengibre, espessarias. E da outra maneira eu vou fazer com ela mais simples. com o chutney de maracujá. Não perca o foco. O conceito é comida de buteco. Então leva as coisas para esse lado. Tá bom. Obrigada, chef. Tem prato interessante? Tem. Aqui é interessante que as pessoas que a gente botou de castigo na outra prova, parece que eles estão acordando. Parece que eles estão querendo mostrar um trabalho diferente. Até meu amêndo, aquele mais palhaçado de circo que o cozinheiro, parece que eles estão mais... Hoje ele está animado. E o Stefano? Ele está fazendo o quê? Alguém viu? Ele está fazendo uma massa pesada dentro da panela que nunca vi na minha vida. Eu estou super confiante. Acho que eu posso ganhar essa prova porque, para mim, boteco sem coxinha e sem croquete não é um boteco respeitável. Enquanto os 13 participantes trabalham duro para finalizar os pratos que garantam a sua permanência no Masterchef, Bianca, Martim e Cecília, que tinham sido salvos na prova anterior, analisam o desempenho dos seus concorrentes. Uau! A vista daqui é ótima. Olhando daqui, quem você acha que é o competidor que mais ameaça você? Eu acho que pela calma, eu acho que é o Flávio, o Luiz. Flávio, com certeza. É que ele é... Por quê? Porque, bom, para começar, ele é oriental, ele é muito focado e ele é muito delicado, minucioso. Que é uma coisa que não exatamente vocês têm, né? Sim. O relógio está certo, né? O relógio está certo? Sim, está certo. Dona, Mohamed. Sou ele. A mais uma vez, velho. Não vai dar certo. E aí? Está queimou, eu fiz, não está dando certo. Se não der, eu vou fazer dois. Se não der, eu vou fazer chapeada e tentar salvar. Tá, tem 11 minutos. É, vou tentar fazer o chapa. Vai conseguir montar na hora certa? Vou, vou. Sim? Ok. Senhores, faltam 10 minutos. Pensem no que vão fazer com esses 10 minutos. Nunca fiz a costela na panela de pressão. E quando eu vejo o relógio, o tempo está acabando, eu tenho que abrir pressão. Será que deu certo? Será que a costela ficou macia? Será que o sabor vai ficar bom? Será que dá tempo do molho apurar de verdade? O fato que eu pego todos os ingredientes me atrapalhou muito, porque quando tem muitas informações, você não consegue chegar para uma decisão. Eu queria fazer purê de batata, mas eu trouxe uma batata doce. Eu queria fazer duas paus diferentes. Eu queria fazer, sabe, frango milhanês, mas o frango não estava suficiente. Ok. E daí não combinou com purê. Fazendo? Aqui, recheio de frango desfiado, com cebola e com salsa. E daí no lado, tipo o conteúdo de coxinha, no lado. Tudo bem? Então, meu feijão na tarde eu não consegui, não sei mexer aqui essa panela, paulo, feijão. É que uma hora para fazer feijão, mas ali é muito pouco tempo. Aqui não falta óleo? Bom, para um segundo, organiza a bancada e depois continua, porque senão não vai dar certo com essa bagunça. Competidores, sinto informar que seu tempo está acabando em 5. 4, 3, 2, 1, para tudo! Mohamed, para tudo! Parei, eu parei. Vamos saber agora quem é o melhor de vocês na prova de hoje e quem executou o pior prato na avaliação dos jurados. Todos os pratos serão provados para que um de vocês deixe o Masterchef. Flávio, por favor, seu prato. O mais temido momento da competição começa. A degustação e avaliação dos pratos. Flávio está muito orgulhoso do prato que fez. Mas será que os jurados vão concordar com ele? Qual o seu prato? É uma bolinha de carne recheada com mussarela de búfala, cestinha de parmesão com uma salada de maçã verde, tomate cereja, funcho, macadâmia e maionese temperada com alho. Não. Não. O que é isso? O que é isso? Flávio, achei o seu bolinho com excesso de cítrico, de limão. Os temperos estão equilibrados, mas isso aqui parece mais um casamento. É. Sabe, eu acho que menos é mais. Aí tem maçã, e tem tomate, e tem funcho. Tem sabores interessantes, mas tem muitas mais coisas do que deveria ter. Madame Marley, por favor. Vou levar meu prato. Não com insegurança, mas eu não consegui completar. Madame Marley. Eu fiz uma coxinha tradicional. E aqui eu ia fazer um arrumadinho de feijão, tipo um feijãozinho de boteco de Minas. Cadê o feijão? É que eu tive problema com a panela, chefe. A culpa nunca é da panela, a culpa é do cozinheiro, hein? Sim. Sim. O que é legume verde para... Isso, era só para ornamentar o prato, mas... Isso aqui foi a Marley que fez. Sim, chefe. Isso aqui foi o porco e o ovo. A Marley não fez nada. Eu acho que a Paola é meio complicada. Eu espero que eu consiga fazer um prato, que ela vire para mim e fale assim... Eu gostei, porque está complicado. Marley, o que aconteceu com você? Tem cebola, tem salsinha, tem abobrinha. Cebola, salsinha. É, isso era para ir em cima do feijão. Vagem, bacon, ovo, samba do crioulo doido. Você usou o prato errado. A gente não bota uma coxinha no prato fundo. Isso aqui é um prato para um risoto. O feijão, bom, errou, errou. Desculpa. Sua coxinha está gostosa. Obrigada. Correta. Obrigada. Ali. Ok. Nada. Desculpa. Sandra, por favor. Qual o nome do seu prato? Aqui eu fiz um escondidinho de bacon com purê de abóbora com gengibre. E aqui é uma abobrinha caprese. Se você achou. Se você achou. É feio. Sabe por quê? Porque você não limpa a sua mesa, não se trabalha. Eu vou comer o quê? Pego um praça, André. Foi pouco. Muito pouco, né, Sandra? Passei no tempo e não tive tempo de colocar. Teve mais comida embaixo do prato que dentro. Também não é assim. É assim mesmo. Não percebi o que você... Sandro, o purê parece creme perfumado para o corpo sabor gengibre. Você achou forte o gengibre? Não é que está forte o gengibre. Não tem gosto de comida, tem gosto de perfume. Que porra é essa dessa abobrinha? Tem gosto de nada. Sem tempero, sem gosto, apresentação num prato fundo, uma abobrinha. Comida de boteco. Essa comida de hospital. Essa comida de hospital. Saia, reflita, chore bastante e volte com outras energias. Se você vai voltar. E eu resolvi fazer um prato que nem na minha casa eu faço. Não consegui finalizar, eu não consegui gratinar. E agora eu estou com medo de ficar entre os piores. Realmente não foi o meu melhor dia. Por favor. Boteco do Lúcio. Por que esse prato está sujo desse jeito? Foi na hora de colocar pimenta. Tem um cabelo aqui. O que você fez, Lúcio? Eu fiz um vinagrete de polvo e um creme de aspargo sobre uma mini abóbora. A pior coisa para mim é quando eles comem um prato e não te falam nada. Eles simplesmente te olham e falam, poxa vida, o que será que está passando pela cabeça deles? Eu poderia enumerar um monte de erros. Só que tem uma coisa que vai acima de tudo, que é sabor. E o teu prato tem muito sabor. Muito obrigado. Luiz, por favor. É um bolinho de mortadela com queijo coalho e chutney de manga com pimenta. E uma costela de porco com macaxeira. Ok. O que é raios? Todo mundo faz chutney de manga. Mais macaxeira, costela está honesta, saborosa, o bolinho está gostoso. Se eu pusesse outro chutney, seria melhor. De caju, por exemplo. E aqui, Juane. Gabriel. Aqui é um petisco de Domingo no prato. E aí eu fiz o hamburguer, que eu coloquei um pouco de bacon, provolone e salame. Pra você apelidar de X tudo, precisava ter mais coisa, né? Tem tomate e queijo? Eu sempre adoro essa palavra, comida do domingo, faz lembrar a família, o domingo. Pode ser que seja o frango do domingo, porque não, é boteco mesmo. E o frango, achei legal, gostoso. Você captou a ideia da comida de boteco? Stefano, por favor. Me chamam, minha perna treme, claro, um medo dos jurados. Fiz uma coxinha de calabresa com requeijão cremoso e aqui eu fiz um tradicional croquete de carne com vinagrete. Você gostou de fazer comida de boteco? Adorei, porque é mais a minha realidade. Abre minha coxinha e eu percebo que tem muita massa, que tá muito maçuda, que eu poderia ter caprichado mais no recheio. Agora estou me garantindo mais no sabor. A massa da coxinha está um pouco crua e puxa-puxa, sabe? Sim. O sabor é correto, é o sabor de uma coxinha. Você interpretou bem a comida de boteco, é comida de boteco. Tecnicamente, a croquete está melhor executada que a coxinha. Shlomi! Por que você trouxe dois pratos para experimentar? De parteco, entendeu? Eita bem, agora criam bem, isto é um delicioso. John? Por que há bem diferente. Mas ele... Bebe tal! Mas ele vai ter nervioso com um acalibration E... Não está me animando. Terno! Três coisas. A primeira, a tua bancada tinha comida para 35 pessoas. Você acha que você se perdeu? Que bagunça de nome! Aqui vai sobrar muita comida. Vai sobrar. E isso é ruim. A segunda coisa, quando a gente passa uma pauta, é importante parar um segundo para pensar. E a terceira, não tem bom sabor. Você não captou a mensagem de hoje. Isabela, por favor. Explica os pratos, por favor. Eu peguei um clássico do Dubutex, que é a costelinha. Sim. E fiz uma versão oriental com molho de shoyu e gengibre. E peguei uma versão com vinho, tomilho e fiz um chutney de pimenta com maracujá. Essa é a oriental? Uhum. Isso é cebola? E a cebola, cebola roxa. Um único produto. Talvez pelo fato de você ter cozinhado juntas, não tem muita diferença entre uma e outra. Até que você experimente o chutney de maracujá com pimenta, que ao meu paladar, é muito bom. Obrigada. Fiquei muito feliz. Eu acho que eu sou muito ousada, porque eu nunca fiz isso. Por favor, Helena. Essa é uma surpresa vegetariana. Berinjela, abobrinha, tem uma pimenta e um tomatinho cereja. E aqui? Aí é uma carne tradicional. Só que eu fiz o meu tempero. Qual é o seu tempero? Eu coloquei alho, um pouquinho de bacon e coloquei... Ixi, agora eu nervoso. Calma, calma. Alite. Eu coloquei um pouquinho de alite para dar aquele gostinho, assim... É pimentão com carne ou carne com pimentão? É carne com pimentão. Deveria ser meio a meio. Eu achei o excesso muito grande de pimentão. Tá. Ele rouba os outros sabores. Por favor, Mameda. Sem coreia, hein? Não precisa quebrar tudo. Devagar. Estou confiante que eu possa ficar entre os melhores. Pelo prato e tal, pela ideia. E principalmente por causa do churro. Eu acho que... Acho não. Tenho certeza que o que eu fiz é sim de boteco. Muito bom, Mameda. O que você quis fazer? Aqui uma milanesa. E aqui, na verdade, era para ser um churros. Virou um biscoitinho de churros. Esse aqui é um churro? É, na verdade, a massa é de churros. Mas, enfim... Porque, na verdade, eu estava fritando e... Não rolou. Acho que eu não soube usar a panela. Você está falando de frigideira ou panela? Não, panela. Mas para fritar? Sim. É, é um só... É para quem está de dieta. É que, na verdade, eu perdi quase toda a massa. Você viu, né? Lá na hora. Não deu certo. E aí? Queimou. Eu fiz. Não está dando certo. Se não der, eu vou fazer dois. Se não der, eu vou fazer chapeada e tentar salvar. O que é essa apresentação? Parece boteco isso aqui? Na verdade, eu queria servir em um prato normal. Muitas desculpas. É hora dos chefes deliberarem e escolherem quem está fora do programa. 51. Boa ideia do Brasil. Beba com moderação. O que é essa apresentação? Parece boteco isso aqui? Na verdade, eu queria servir em um prato normal. Muita desculpa. Eu deveria ter colocado dentro. Isso aqui é para um restaurante francês? Cabe lá, hein? Não vai me ofender. Ficou um pouco modernoso demais. Devia ter sido um pouco mais simples. Isso aqui é mais uma geleia do café da manhã, do hotel de terceira categoria. Às vezes eu me identifico com você nessa... Eu sou muito assim também. E hoje eu aprendi a ser um pouco mais... Pensar um pouco. É, eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa que não para, assim. Minha cabeça sempre está a milhão. É o meu jeito. Não tem muito o que fazer. Mas eu preciso, sim, pensar e tentar organizar um prato que funcione dentro de um determinado tempo. Me conta o teu prato. Um dueto de abobrinha cremosa e berinjela parmigiana. Está saborosa. Está, aliás, muito saborosa. Mas não é comida de boteco. Então você poderia ter abotequiçado um pouco mais isso. Talvez se apresentando em dois pratos diferentes. Talvez mais rolinhos, em dois rolinhos. Parece uma entrada de um restaurante italiano. Eu gostei dessa forma de boteco moderno e novo. Eu gostei do jeito que esses legumes vão ter um lado crocante. Eu soube o rústico da tomata. É o boteco de tua idade. Jamile, por favor. Jamile é a última candidata a ser chamada. E isso mexe ainda mais com a segurança da amapaense. Será que ela vai conseguir agradar ao paladar dos jurados? O que você fez? Eu fiz uma caramba de búfala. Como? Uma caramba. Caramba de búfala. Isso. De búfala ou de cabra? É, de cabra. Porque eu achava que era de búfala. Você achou que era de búfala? Achei. E aqui? Aqui, bolinho da Amazônia. O que tem? É de peixe? Ele é... Você não lembra? Deu um branco nervoso. Eu comecei a gelar. Um frio, um frio que não tinha fim. É, eu não tô lembrada. Mas por dentro tem castanha do Pará. Você não lembra o que você fez? Eu lembro. Eu peixe. Então fala. Que peixe? Posso te ajudar? Pode. 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 Não adianta. Não vou conseguir lembrar assim. Pô, mas você acabou de cozinhar. Você não lembra o que você fez? Tá me deixando mais nervosa. Pode ficar bastante nervosa. Aqui você conseguiu trazer seu estado. Agora aqui, festinha de criança. Você fez dois olhinhos, uma boca. Não fez? No queijo. A gente não quer fofice. Quero comida boa. Não foi bom, não foi ruim. Fiquei frustrada, né? Mas ao mesmo tempo, eu dei um passo. É um passo de cada vez. É hora dos chefes deliberarem e escolherem quem foi bem hoje e quem está fora do programa. Chefes, por favor, o restaurante é de vocês. Gente, como comida de boteco, vários falharam. O Shlomen, por exemplo. O que ele fez? Ele se perdeu. Talvez é a falta de ir num ser brasileiro. Sei lá, não sei. E a Sandra também. O que mais me surpreendeu, o que eu esperava mais, era da Marli. O Mohamed está de outro planeta. A Elisa, ela fez o boteco da juventude, o boteco do lado da faculdade. Hoje, a gente comenta todas as botecas. O pior, o colorido, o bom, o feio. A gente está no Masterchef com amadores, mas a pessoa tem que ter o mínimo de bom senso e direção para continuar no programa. Amador, mas a gente procura o Amador, o melhor do Brasil. Sim, então. É muito diferente. Amador é Amador. É agora. O que a gente faz? Jurados, por favor, comuniquem sua decisão aos concorrentes. Helena, Lúcio, Stefano, Flávio, Jem, Mohamed, Jamili, por favor. Passo para a fria. Eu chamei vocês, não porque vocês são os piores, mas vocês não são os melhores. Então, vocês vão ficar. Eu não quero que você comemora, porque vocês não são bons. Porque comemora são as pessoas que sabem cozinhar, que são bons. Então, não precisa gritar, pular e dar risada. Pode subir lá em cima. Por favor. Ficar entre os competidores mediano foi uma decepção. Eu realmente queria estar entre os três primeiros. Eu tenho potencial para isso. Elisa, Isabela e Luiz. Um passo para frente. Eu estava confiante de que o sabor estava no ponto certo. Então, era um misto de, ai meu Deus, eles vão me criticar porque eu não fiz o tema. Ou, ufa, a minha execução se satisfez. Entre vocês três, está o melhor de hoje. Elisa, parecia uma comida de casamento, mas estava bem equilibrado o sabor. Então, tome cuidado com as outras provas e com o que a gente pede em cada prova. Isabela, você deveria ter feito duas coisas. Mas sua costela estava gostosa, o chate de maracujá estava bom. Foi bem executado. Luiz, eu achei que você não iria conseguir. Você fez, conseguiu apresentar. Você passa uma certa tranquilidade no que você está fazendo. Mas, só tem um que foi o melhor. Por tudo que eles falaram, eu imagino que eles vão falar o Luiz. Porque o Luiz escolheu duas coisas muito distintas. E falando sabores muito bons. E esse um foi... E esse um foi você, Isabela. Eu senti uma alegria, assim, que eu falo, Nossa, é muito bom. É muito bom você ser elogiado e ficar entre os melhores. Está me dando gás, mais gás ainda, para continuar aqui, criando, que é o que eu gosto de fazer, e acertando. Para mim, sobrou a parte de contar que vocês três tiveram a pior performance dessa prova. Para mim, sobrou a parte de contar que vocês três tiveram a pior performance dessa prova. Não, pior impossível, porque jamais, assim, eu sei do meu potencial, eu sei o quanto eu cozinho bem. O medo da eliminação é uma coisa que dá uma adrenalina, você fica sem... Não sabe se está respirando corretamente, sente os pés umedecidos, as mãos molhadas. Marli, de uma mineira, eu esperava muito mais, sabe? Não tanta excursa e uma coisa um pouco melhor executada. Sandra, não entendi. Realmente, assim, uma micro, mini abobrinha, que você chamou de caprícia, mas não tinha nada do que tinha que ter. E o teu escondidinho, honestamente, não estava bom. Eu mesma não fiquei feliz com aquele prato. Se você sai por ter feito algo errado, mas, assim, simplesmente por nervoso, por um azar meu. Shlomi, o que eu não consigo entender de você é como alguém que fez o melhor baba ganoush que eu provei na minha vida, faça uma coisa dessas. O ingrediente é perfeito. Melhor baba ganoush que comi na minha vida. Você tentou trazer um boteco mediterrâneo, mas... E o sabor? E a aparência? E o conceito? Tudo faltou. Não tenho palavras. Não tenho nenhumas. Mas dentro do meu coração, com certeza queria falar muito. Marli? Sim? A sua coxinha, ela te salvou. Obrigada, Carla. Sandra? Sim? Não dei o meu melhor hoje. Não. Você não deu o seu melhor hoje. Mas, Shlomi, você deu o seu pior. Sinto muito, mas até aqui chegou. Obrigado. Obrigado. Obrigada a você. Shlomi, Shlomi, nós dois somos estrangeiros. Não é fácil entrar em uma competição, de uma cultura, de um sabor diferente, que é sua. Meus parabéns porque você tem também. Obrigado. Ser o primeiro eliminado é coisa bem pesada, bem triste, bem chata. Nunca imaginei que a minha viagem vai terminar agora. Mas ainda é uma aula bem grande, tudo o que eu passei entre esse programa. Todas as etapas me mostraram habilidades que eu não sabia que eu tenho. Me devolveram para mim confiança em mim sobre habilidades como é cozinheiro. A gente conversa. Nesse jogo, se você não dá certo, acabou. Sandra, a vida na cozinha é sempre difícil. Sempre vai ter estresse, sempre vai faltar alguma coisa. Você não pode deixar que essas coisas acabem influindo tanto no teu prato, porque evidentemente você tem talento para cozinhar. Mas para a próxima, tome cuidado e não deixe que essas coisas te abalhem tanto para que tirem de você o foco, que é você cozinhar bem. Obrigada. Eu sou uma pessoa determinada. Então, assim, não vou me entregar. Se eu ficar tranquila, equilibrada da forma que eu sou sempre, tudo vai dar certo. Então, assim, eu preciso agora me acalmar para mostrar realmente para que eu vim. E eu tenho certeza que agora eu vou conseguir mostrar quem é a Sandra na cozinha. E você em casa? Prepare-se, o próximo episódio de Masterchef vai ser uma guerra declarada. Vocês estão aqui para cozinhar para 100 combatentes. Pouca cenoura? Vou botar cenoura. Você não precisa de cenoura. Vou botar só o arroz, ovo e bacon. Vamos, Stefano! Salada, salada! Sal! Sal! Salada! Sal! Vocês estão achando que é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então vai! Eu estou naquela adrenalina total, cortando a salsinha e pá no dedo. Espera! Semana attended Wella atllanta lá. São vocês e bota o rom. T 출utter. Você não vai! Eu estou para cada um efeito! Eu estou naquela어도 a 28inta. E aí, olha. spelling específico chins. E aí, eu vou te tranquiliza. E aí, eu vou te Ver porque até 궁금ais!